Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokémon Scarlet para episódio de número 7 E bem, clã, antes de mais nada, então, vamos retornar um Ah, dá pra ver no mapa Ah, ok Bem, antes de mais nada, então, vamos vir aqui No, ok, obviamente eu queria apertar o botão B, não, botão A, então, e aí? Então agora eu quero apertar o botão A, então bora Mas é, vamos então fazer a parte do Orden E da gente, bem, eu não sei, cara, eu não sei o nível, esse é o problema Eu não sei se eles fazem isso baseado no meu nível Ou eles fazem, eu não sei, tá ligado? Se eles têm o nível próprio, como que funciona Porque é complicado, né? Complicado Ah, bem, ali temos uma piqueniqueira E pra cá, temos... Ah, o Corsquire Ok Ah, isso é uma coisa que eu ia falar, clã Eu vou... Um blockadee, desculpa Ah, eu vou só focar em capturar os outros Os Pokémon dessa geração Eu vou deixar os Pokémon das gerações passadas Simplesmente porque é tempo, né? Eu economizo um pouco de tempo nessa... Uh, tem uma... Coverna aqui O que é que se a gente encontra aqui? Para Artazon E pra cá Uma macurrita Só? Será que é barulho de lá de baixo que eu escutei? Porque eu escutei um outro tipo de Pokémon Sei lá Venho, whatever Dusk Ball Home Beleza Yungoos Isso é novo Isso é definitivamente novo Nakli Ele deve ser tipo rocha, velho Flinchou Ele tem defesa alta, aparentemente Porém que não é stab, não é super efeito Nem nada, né Acho que é base 60 também Cara, eu só tenho 4 pokebolas, né Vamos comprar Pokebolas Ok, Nakli foi capturado Beleza Lechonk Subiu de nível É, pokémon rocha de sal Ok, vamos dar uma olhada Nos status dele Menos ataque, mais defesa Ah, eu não acho que seja bom Até porque menos ataque tá maior do que o special ataque dele Que não tá sendo alterado Pierce and Salt Oh, interessante Mas é, eu não vou adicionar ele no time por enquanto Meio que tipo rocha iria me ajudar com alguma coisa Alguma coverage Eu acho que não Que não Eu acho Super potion Ahm Mais um deles Beleza Um shin É, vários shin Só que Ahm Outro Freshwater Makuhita Rookie D M Waterpoles Ok Shin Shin Não vai ter nada Aqui a gente tem algo Que é um revive Então não são somente berries, né Que podem Ah, posso subir essa escada se eu quiser Mas eu quero, não E aqui eu vou pra onde? Boca palme Cheio de corvos squire Nada Nada Caramba Cheio de shin Bem, ok Aqui então é pra ter um treinador Cadê? Tava aqui? Tava Ah Droga Eu queria ver o nível Só pra não Não acabar entrando contra Um diferente Cara, deixa Deixa eu deixar outro Pokémon Pokémon como lead Só porque, né Oh Ele pegou alguma coisa Ah Put away hold item Nada mal Ah, deixa eu colocar o Wooper Change position Make lead Pokémon Deixa eu ver Ok É ele Tem um Spoink Ele também Você já esteve no Arta Zondin Eu certamente estive É mesmo Eu não Miguel O estudante Craboller Craboller Ok Nível 12 Vamos Ter Não Ele só tem um Pokémon Não acho que seja Difícil Derrubou minha defesa Mas ainda assim Ah Tirou a speed dele, né Lear Ele ainda é mais rápido Holy Ele tirou mais ainda minha defesa Só sem causar dano Dessa vez Ok Um pouco menos Eu dou Outspeed Dou Ok Eu acho que eu preciso de um High Roll agora Se eu quiser derrotar ele Yep Nice É, dá bem mais XP Pro Pokémon que luta Ok A tragédia que eu sofri Ok Então ele perdeu No No ginásio De Arta Zondin Tá Aqui a gente vai sair exatamente aonde Bem Eu ainda não sei Eu sei que tem um item Tá Tem vários itens na verdade Não tem só um não Aqui tem outro treinador Mano Tem Hum Ah Que bosta Tudo bem Ah Tem vários itens Tem uma treinadora Ali também Aqui eu voltei Pra cidade Beleza Opa Por essa Ah Era o bichinho Ali na placa Não é aquele Que a gente já Capturou Mano Oi Oi Deixa eu ir naquele streamer, não, mano Porra, é essa, meu Deus Ah Eu Tem um Poison Tail, né Growl Não é muito bom pra mim, mas Ok, deixa eu pegar um Caosinho, tô dando Ok, foi um crítico, ótimo Eu tô dois níveis acima Uso Growl de novo, se ele não tiver outro Pokémon Eu acho, se bem que foi um crítico E eu tô menos dois agora, acho que não mata Não, é Ele só tem um Pokémon, então Ou ele me dá um Unshot O que ele não vai Então GG Mas que ele tenha diminuído O meu ataque e diminuído a minha defesa Ô, cê é streamer, irmão famoso Já pra cê ter dinheiro, hein Cê pode passar pra cá o dinheiro Seiscentos Tomar no cu, vê Potion Um Yangoos ali Um Jigglypuff Brilhoso Eu não sei o que esse brilho significa, cara Deve ser tipo Mais forte, né Do que os outros Tipo, ele tem IVs melhores Tá ligado A única coisa que eu consigo pensar Que possa ser, né Toma bolada na cara, otário Mano Esse bicho deve ser Steel, velho Ah, se ele for Steel Pera, vamos ver Vamos testar Clear Smog Ele não é Steel Char Cadet Se ele não é Steel Eu não acho que mate Se não for super efetivo Holy É super efetivo Ele deve ser Rock então Essa porra deve ser Rock Mas eu acho que eu vou adicionar ele no meu time, velho Ele é muito daorinha Char Cadet Será que ele é Ghost? Fire Faz sentido ele ser Fire Ok Tá Quem que eu vou tirar Eu quero ter dois Poisons no meu time Eu não acho que seja necessário ter dois Poisons no meu time Então tchau Esse passo só tem uma evolução Metal Claw Nada mal Tá ali também temos um item Não Caralho Timidou meu Uper ainda, vagabundo Não Como assim Esse é nível 10, velho Sobe daqui, meu Não Eu queria pular ali Ah, mano Eu vou perder Eu vou perder o meu Uper Não consegui Nice Tá, nesse caso Não, 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 não Fuck Ok Eu acho que é um Que é um sinal pra mim Não pular ali Deixa eu curar eles Auto heal Não Porra Não Porra Ah, não, mano Ah, não, mano É uma vaqueira? É? Música Musician Onde? Ela tá fazendo O que pra mim, mano? Onde que essa porra é uma música, velho? Ah, mano Vai tomar no cu, tio Tome Super essa Não pereceu Filha da Como Como Iglybuff Tomou um super efetivo e não pereceu Agora você não se bate, hein, menor Acho bom mesmo Ok Ah, é Um milão Nice Ah, não tem nada novo aqui, não, né Não parece ter Ah, vamos ver Seis Bem, eu acabei de curar, então Então eu tenho que derrotar seis treinadores Nessa área Eu só derrotei três Ou seja, deve ter treinador perdido por aí Mano, eu não sei o que aquele rookie de fez Não sei, ele tá fudido Uh, aqui Deve ter algum item E um treinador Nice Ô, tinha um item ali embaixo que eu não vi Dragão Nossa, mano Que escoletinho da hora, tá ligado Larvidar Eu quero Foda-se Foda-se Tá, ele é o Rock, se eu não me engano Somente o Rock Ok, espero que eu dê Outspeed Sim Ô, Lox, sobreviveu Foi um high roll e um min roll Certeza Cara de Lomalo Então a gente voltou a empatar Ele vai ser mais rápido Yep Danada Danada Tchau Lerftar Ok, valeu 720 Nice Lutototototototototototot? Arden Então, pelo que eu posso entender O Stone Cliff Titan Parece que anda em algum lugar nessa área rochosa Eu tive que procurar por aí Mas não pude encontrar nenhum traço dele Talvez esteja no alto de algum cliff Ou algo assim? Ah, isso é impossível Eu não acho que ele está escondendo em um lugar tão suspeito Então não vá caindo de nenhum cliff Ou algo assim, tentando buscar por ele Em algum lugar muito estranho Talvez somente dê uma olhada No seu aplicativo de mapa, se estiver preso É bem útil Ok Ahm Tá Bem Vamos Vamos ver Ele está pra cá Oh Então tem que só seguir aquela estrada mesmo E aí Parece que é dinheiro, mano Severino Grande Severino Porra Severino Porque é um fada Severino Caralho Caralho Vou dizer céticos na rua Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Você está com pau Caralho Caralho Mentada de defesa Squash o defense Ou seja Eu não vou dar nada Quase de dano Ah, até que foi um bom dano Pra falar a verdade Três níveis acima Isso pode ser um problema Cara Pokémons níveis muito alto Pode ser um grande problema Porque meu time está nível todo baixo Tá Ah Tem o clear smog Mas quanto de dano isso pode causar Velho Não muito, né Será que vou ter que entrar com a flora gato Eu não vejo outra opção Vamos teralizar Atacar ele E eu vou voltar pro centro, né Só pra conseguir causar mais dano Quem sabe, né Ah, não foi o suficiente Round Como é pra causar tanto dano É, não dá isso aqui Verdade Eu tenho que olhar os status dela Eu Dele Eu esqueci, cara Pra os Se necessários Aquela lá Adam and Ment Lá Ok Dezoito Skido Skido Grama Eu não tenho nada Pra usar contra a grama Eu tenho ele, na verdade, né Charcadette Eu tenho flash fire Não tem copo de fogo nele Eu posso usar ember, né Vamos ver se eu trocar Ele deixa de ficar literalizado Já vamos aproveitar Pra confirmar isso Que os megas não saiam, né Não, ele ainda Ele ainda fica literalizado Isso é bom Tá, vamos ver Tackle 12 de dano Tá, eu acho que Eu acho que Dependendo Sem leftovers Filha da mãe Eu tenho que ir com COVID? Acho que não, né Não Ah, tudo bem Ok Ele vai curar um pouco de vida É, eu não vou conseguir matar ele com Mas tá Dá pra causar mais um dano Não sei se ele É, deu um high roll Os dois golpes dele Deu 12 de dano Mas Filha da mãe Ahn Tá, a flora gata É a única que vai ter Estado suficiente Pra enfrentar ele Ela não fala Quanto que aumenta Vamos ver Bite Quanto que causa Ok Causa o suficiente Ok, ele vai dar nada De dar no Razor Leaf Beleza Ahn Mais um Bite Pra resolver meu problema Aqui Mas é Os pokémons aqui Tão nível Bem alto até Que não é bom pra mim Ok O que ele aprendeu? Dig Oh, sim Ahn Você não é muito rápido Entretanto Seu Special Attack Hum Físico Cara, vou tirar a Growl Ok Pode passar uma De uma grana 2,720 Nice Mas é Eu realmente Adoraria poder Roubar o item dele Roubar um Leftover Cedinho no jogo É É Pog, hein Mano Procurei pra nós Fazendo um favor Nice Ok Ok Deixa eu só confirmar É por aqui mesmo Né Ahn É Então eu sigo essa estrada Até uma aberturona Eu acho que vou evitar Uh, que bicho da hora Qual é o nível dele? 13 Você acabou com um aquático? Uh, vamos de Poison Tail Uh, ele deve ser rocha também Então Uh, isso não é bom Pô, você já é mais rápido que eu Né Caralho É rocha, é Certeza Ah, isso é ruim Isso é bem ruim Tá causando muito dano Meu Wooper Uh, eu acho que dá pra Hum Dá pra ter mais uma vez Eu vou ter que jogar Pokébola Se não ele morre Ou não Mais uma Se necessário Ah Eu vou tentar jogar Pokébola Anger Shell Really? Quando ele fica o que? Pra baixo Caralho Isso é OP Ah, mas ele perde Deficit Hum Ah Cara, se ele tiver Shell Smash Então Ou Belly Drum Tá ligado? Uh Wacom Holy Tá Ele nem tremeu Tá ligado? Vamos mandar outra ball nele Eu vou com certeza adicionar ele pro time Se ele tiver Shell Smash Ou Belly Drum Malandro do céu Com uma White Herb Malandro do céu Uh, ele dá bastante XP Holy Rocha somente por enquanto Se ele tiver Evolução Isso é, né? Hum Eu vou tirar o Lechonk Tá Parece que ele Possa ter Evolução Tá Eu não vou lutar com você não Tio Haste Uh Status Uh Samary Samary É Ele tem Special Attack Igual o ataque Ah Não dá Mas a verdade dá pra Mano Eu vou usar Fora isso Se eu tiver cometendo um erro Boa GG Cadê? Onde que fica? Aqui Não Aqui Aqui Edmund É, o ataque dele foi pra 38 de 21 Tá ligado? Faz Faz uma boa diferença Full heal Potion Ok, Urquidy Ah Cadê ele? Ah Ele tá correndo Vagabundo Nimble Ah Não É Mas é um bom dano ainda assim Hein Vamos ver quanto o Tackle causa Acho que ele não deve ter muita defesa Ah Não É Tá Wooper não é a melhor liderança Pra capturar Pokémons, né Eu vou tentar jogar Pokébola Tá Eu tenho 3 Caralho Eu tenho que comprar Pokébola No começo do jogo Eu tava tão fácil Pegar Pokébola Aqui, né Nossa Ah, mano Acho que Holy Tá Abaixou pro amarelo Vou tentar mais uma vez Se o Weeper Morrer Eu fujo Que boa Ok Nice Mais um Pokémon Da nova geração Aí Nimble 15 para o Weeper Nada mal Não, obrigado Quero ele lá No time agora não Tá Ele Se ele tiver Ele tem Uma evolução Caramba Por aqui que eu vou ter que vir Growlite Growlite Nice Skiddle Lemonade Itemzinho Uma Ultra Ball Ok Recuperei minha Ultra Ball É aquilo ali Que eu vou ter que enfrentar É Malandro Do céu Olha o tamanho Da bosta Ahn Tá Cloth Você tem muito ataque físico Holy E você é o meu Que tem mais defesa Também Ahn Tá Temes Deixa eu ver O que que eu tenho Aqui Endure Ahn Pera Ele é rocha Se ele é rocha Se ele é rocha Se ele é rocha Ótimo Tá ligado Tá Deixa eu salvar Aqui Só por desencargo E vamos lá Tem um Yonguz ali Ele tá correndo Ah, será que eu tenho que subir? Ok Meu Deus do céu Ah, meu Pokémon já tá aqui Cloth The Stone Titan Terestalizar E Dali Tom Cloth The Stone Cliff Titan Beleza Se bem que eu não podia ter essa animação toda vez, não? Ahn Nossa senhora Fodeu Se ele não me der um shot Eu não digo nada, mano Na moral Se ele não der um shot No Floragata Eu não digo nada Block Não posso dar mais Eu não vou escapar, mano Eu vou só acabar com a luta Ah, ele ganhou speed Danada Foi muito pouco dano É, tchau, amiguinho Ah Que? Ué 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 Achei Eita Cozão O Titacloff Começou a comer algo Ah Erva BD Você o encontrou E aquela Coisa É o Stone Cliff Titan Nenhum Cloth Tem negócios Sendo tão grande Tem que ser mais Deve estar mais forte agora Depois de comer as ervas Cuida Vamos Cuidar Vamos tomar Cuidado BD Ah, não Ele se curou Meu amigo E eu perdi Meu telefone Não, não perdi não Ok, meu irmão Ah, ele vai me ajudar Shelder Isso pode parecer Um pouco duro Shelder Vamos Ajudar A derrotá-lo Ok Beleza Então Tá, por enquanto Eu sou mais rápido Que ele Tomou E aí É, ele tá bem mais forte Holy Rock Tumba Ok no Shelder Obrigado Holy Obrigado Ah, se fosse Pra diminuir Special Nossa, verdade Agora me arrependo De ter tirado Litha Né Anger Shell É Terra Boosted Stab Terra Boosted Super efetivo Acho que, é Vai causar mais dano Que o Bite De qualquer modo Uh, nice Então, acabou? Acabou Boa Você derrotou Titanclaw Pô, bastante SP Caralho Dig Bora Scratch Nice Nice Muito bem Olha o meu pequeno amiguinho É, conseguindo passar como um campeão Mas esses pokémons titãs são Ah Tenho certeza que eles não tem Ah Não tenho certeza se eu quero ter algo tão durão atrás de mim Ah, 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 ah Ah, meio suspeito essa conversa aí, meu não Mas eu aposto que em algum lugar lá dentro haverá mais da erba mística que o titã estava comendo Rápido, vamos dar uma olhada antes que ele volte Bora Cuidado onde anda, isso tá bem escuro Ah Ah Não pode ser Ela É Essa é uma das erbas místicas É exatamente como parecia no livro Sweet erba mística Sim Conseguimos encontrar uma E tudo graças a você, BD É nóis Agora então vamos ver O que o livro tem a dizer Diz aqui que a doce erba mística é boa Para a saúde no estômago E ajuda a digerir Diz que é ótimo para dores de estômago também Ou quando você quer estimular a boa e velho apetite Agora se eu somente puder fazê-lo comer alguma Muito bem, agora é minha vez de mostrar o que eu posso fazer Você está prestes a ter um gosto da minha cozinha Ok Aqui vai Um sanduíche original Arven Cheio de ervas Uma coelha de ervas E eu até mesmo irei te dar uma insígnia Sabe? Como obrigado por enfrentar aquele Pokémon Titan Mas chama de Titan Badge Eu a fiz o mesmo usando a réplica das insígnias de Nase Ok Então Vai ter insígnias dos titãs Vai querer um pedaço? Qual o problema dessa coisa? Ele sai da Pokébola sempre que ele quer? Ei, agora Não, isso não é para você Você quer dar o seu sanduíche para a Coraydon? Vai Ei, eu passei por todo o trabalho de fazê-lo para você E você só me tirou a dada embora? Porra Espero que você saiba Que é tudo que há Então agora não resta nada para você Está tudo bem Ah, vamos lá Agora você está me fazendo me sentir Como se eu fosse um babaca egoísta Aqui, você pode ter metade do meu Mas é melhor saborear cada pedaço Você já comeu a coisa toda? Eita, cuzão Dash Os titãs vão ser poderes para o Coraydon? Ei, é só eu Essa coisa acabou de se fortalecer Aqui, ó Uou, eu não acredito O poder das ervas realmente vale a pena Proteger Se eles tivessem aquele grande efeito em seu Pokémon Então eu aposto É, eu aposto que será super útil para a caça ao tesouro que temos É, é isso que eu aposto Bem, vocês ambos encheram seus estômagos com alguns dos meus legendários sanduíches É hora de arrumarmos tudo Ah, não se preocupe em ajudar Depois de batalhar com o titã Você mereceu uma pausa Também te deixe tudo comigo Eu prefiro fazer isso Eu preferiria que você começasse em buscar O resto das quatro ervas místicas para nós Dash Como eu dou dash? Eu aperto B Eu realmente devo a você Ok, a costa está clara Hã? Você pode sair agora Hum... Sei lá Será que ele tem o outro lendário? Olá, BD Aqui é Sada Olá, Sada Eu detectei que Coraydon recuperou alguns... Como? Alguns do seu poder original Parece que ele será agora capaz de correr em altas velocidades enquanto estiver em cima dele Agora você pode ter Coraydon correndo à frente Ou apertar o stick esquerdo Ok Mas cuidado por árvores quando correndo em altas velocidades Se você bater na árvore quando correndo Pokémons nos galhos irão cair Permitindo que eles batalhem com você Espero que você irá continuar a explorar Pau de Acon Coraydon Como fez até aqui Sua rota não está fixada, mas aberta perante você Busque seu próprio caminho usando o mapa e as ferramentas que tem em mão Sempre que você encontrar que é algo que chama sua atenção Você deveria ir e explorar o desejo do seu coração Tudo que você tem que experimentar Experienciar e ajudar você a crescer de certa maneira Maior ou menor Vai em frente do seu jornal e tome cuidado Tome conta de Coraydon para mim Ó Ok Então Ele não tem tempo até eu parar Aparentemente Dá para pegar item ainda se eu ficar spamando o botão Tá Tá Ali a gente vai ter um certo pokémon Tem três treinadores que eu deixei para trás na rota Olha o Corio Também tem vários aqui aparentemente Que Porra é essa É um pokémon dupado, mano Que porra é essa Tandemouse Eu posso dar teras talais de novo Vamos de baita aqui Holy Double hit Será que ele tem parent... Não, ele não tem parental bond Tá Eu tenho uma pokébola Devia ter comprado mais Mas acho que não dá nada É, vou ter que gastar a minha outra ball Na verdade Na verdade eu não preciso Ok O Great Balls Tá, vamos comprar Quinze Ok Vamos procurar E трoneira A noite, Pokémon Fantasma Ué, cadê? Tinha dois Será que os dois correram? Aí é sacanagem Pô Os dois correram, certeza Que merda Não Beleza, vem Ah, não, não é Achei que tinha spawnado com a noboazinha Ué Olá, papagaio de Pompadour Pompadouralho Intimidate Squawk Billy Squawk Billy O nome do filho da puta É Squawk Billy Meu Deus Ai Ai Ah, vamos colocar o Cloth aqui Que né Nha 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 Se é que o spawn não lutando é mal Não Tá, eu não acho que o Rock Smash dele mate É 40 só Mas se matar tem outros Pé, ele resiste Ou melhor, é neutro O que que ele pode ser? Pra ser neutro? Rocha Cara, pra rocha ser neutro O que que pode ser, cara? Fighting? Não, não parece fighting ele E eu acho que fighting não resiste rocha Holy, bastante XP Rock Smash é fighting Seu animal Nossa Amor Ai Não vou nem falar nada Eu não vou nem falar nada Mano Ah O bicho tá me campando Tá ligado Pô, não foge também, né? O bicho tá me campando na cara dura Maldito Tá, então aqui a gente tem um ginásio Eu acho que eu vou deixar É Mano, eu tenho que fazer vídeo mais curto Essa porra Na moral Tá Deixa eu só ver aqui É, aqui é um ginásio Grama ainda Será que tem algum nível recomendado? Não Verdant Virtuoso E aqui tem Uma Star Badge Ok Então até isso vai ser De insígnia Então Foi aqui, né? Foi Então não dá pra ver outra insígnia Então Só dá pra ver uma delas Só dá pra Ou melhor Só dá pra ver essas Na verdade essa eu nem sei, né? Sei que é do ginásio Dá pra ver Uh Calma Não, é pra cá Não, do ginásio dá pra ver não Ah Ah, dá pra ver aqui, ó Ginásio Daí essa Stone Cliff É, ok Da hora Da hora Bem Ah, eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Pra mim Estar recebendo as atualizações Sua timeline do YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu Falou Fui